Hello, quarto ano, hi, aqui é a teacher Carla Cristina. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades lá no nosso book. Nós faremos as páginas 39, 40, 41 e 42, 39, 41, 42, ok? Então nós temos aqui, is the man working now? O homem está trabalhando agora? Nós temos aqui uma pergunta. What is he doing? O que ele está fazendo? O que acontece? Nessa parte do nosso book nós veremos uns verbinhos que ele vai nos dar a ideia de movimento, que você está fazendo algo neste momento, como por exemplo, nós estamos estudando. Então eu posso dizer I am studying, eu estou estudando. Então é algo que está em movimento, me dá aquela ideia de algo que eu esteja fazendo agora, ok? Aí o boy diz assim, Ele diz ali que ele trabalha para uma grande empresa, mas eu não estou trabalhando agora, eu estou jogando tênis com o meu amigo. Aí lá na page 4, 40, number 1, nós vamos relacionar os movimentos que as crianças estão fazendo, que as pessoas estão fazendo com as frases. A tia vai ler cada frase. She is running. Running está dizendo que ela está correndo. He is dancing. Ele está dançando. They are cooking. Eu adoro. Eles estão cozinhando. She is reading. Ela está lendo. She is writing. Ele está escrevendo. He is jumping. Ele está pulando. They are playing soccer. Eles estão jogando futebol. They are studying. Eles estão estudando. He is driving a car. Ele está dirigindo um carro. E por último, he is taking a bath. Ele está tomando banho. Então vocês perceberam que cada pessoa, cada imagem, né? Está fazendo algo neste momento, ok? Number 2. Você irá completar as frases usando os seguintes verbinhos. Flying, que é voar. Cooking, cozinhar. Panting, pintar. E eating, comer. Só que aí a tia falou deles no infinitivo. Flying, voando. Cooking, cozinhando. Panting, pintando. E eating, comendo. De acordo com as frases, você irá completar direitinho. Number 3. Nós temos ali o Sam, a Mary e o Nick. Você vai marcar por verdadeiro ou falso, true ou falso, de acordo com as frases e com o que cada um esteja fazendo ali, tá bom? Number 4. What are you doing? O que eles estão fazendo? Você terá que escrever o que cada pessoa, cada criança está fazendo naquele momento. E para finalizar, na Terry 2, nós temos o number 5. Você vai observar e escolher a melhor resposta para completar a frase, ok? De acordo com a imagem ao lado. E number 6. Você irá escrever frases. Pessoal essa atividade. É pessoal usando essas palavrinhas que estão no retângulo. Is sleeping? Está dormindo. Is eating? Está comendo. Is dancing? Está dançando. Are playing soccer? Estão jogando futebol. Então, você vai completar. Você vai fazer as frases, ok? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Façam com bastante atenção, ok? Kisses. Bye, bye.